Olá, lindões e lindonas! Tudo bem com vocês? Hoje tem história, a pedidos da minha seguidora Juliana, que me viu comentando sobre isso em uma live e falou Contem vídeo. E eu falei, por que não? Por que não contar? É uma história, espero que vocês gostem. E é uma história não tão longa, mas é bem legal. E eu espero que vocês gostem. Eu sofro por isso até hoje, quero deixar isso bem claro antes de começar esse vídeo. Tudo começou quando o amor não era amor, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. O senhor vai dar uma mexidinha, porque eu tô com o tripé em cima do sofá. Mas eu espero que dê tudo certo. Gente, há um tempo atrás, eu estava conhecendo uma pessoa. Eu já conhecia essa pessoa, mas eu estava com ela, né? E tava no início, a gente tava construindo um relacionamento que a gente queria que desse certo, principalmente eu. Eu queria muito que desse certo. E eu não fazia nada sobrenatural pra que desse certo. Mas eu fazia a minha parte, fazia tudo funcionar bem, fazia tudo fluir, ter paz, ter segurança, ter tudo. Porque eu sou assim, sabe, gente? Eu gosto muito de ter segurança nos meus relacionamentos, seja ele de amizade, de trabalho, de tudo. Gosto de ter segurança, sou uma pessoa pé no chão. Então eu sabia que todas as decisões que eu tomasse dentro daquele relacionamento era pro bem, ou pelo menos eu queria que fosse. Em um certo momento, a gente conversava bastante sobre as coisas e eu recebi uma proposta, bem de última hora, pra fazer um cruzeiro. E eu quero contextualizar essa parte, porque sempre foi meu sonho. Eu gosto muito do mar. Acho que são coisas que vocês não sabem porque eu não falo sobre isso. Eu gosto muito da escuridão do mar mesmo, sabe? Os bichos que tem lá dentro. Eu gosto muito de... Eu sigo algumas páginas e fico vendo o, sabe, baleia, esses, sabe? Essa realidade que eu não vivo, né? Eu não vejo todo dia. Eu não vou pra praia todo dia. Eu não tenho contato com o mar e com a natureza dessa maneira. E nem vou pra alto mar, né? Pra ver baleia, pra ver golfinho, seja lá o que for. Mas eu gosto muito, eu tenho uma admiração muito grande sobre essas profundezas e realmente essa escuridão do mar. Profunda. Eu achei profunda. Eu achei profunda. Existem alguns sonhos que fazem parte do meu pé no chão. Isso que eu tenho em tudo na vida. Ah, um trabalho certinho, fazer uma faculdade, fazer... Prestar um concurso, estudar, ter uma vida tranquila e fixa. E tem uma outra parte que fica em torno dos sonhos, uma vida paralela. Que eu penso muito, tipo assim, Ai, nossa, eu queria muito estudar sobre o mar. Queria muito fazer uma viagem. E ir pra lugares bem diferentes, pra conhecer essas coisas. Enfim. E é claro que a minha realidade não bate tanto com isso. Então, quando eu recebi a proposta de ir para um cruzeiro, ele entrou naquele sonho. Eu vou ficar dias olhando pro mar. Eu, o mar, o mar e eu. Ai, vai ter gente, vai ter festa, vai ter... Eu não tô nem aí. Eu vou ver o mar de perto. Ficar olhando, dias, dormir. A escuridão da noite. Gente, que experiência? Um sonho. Na minha vida era um sonho. E essa proposta chegou pra mim num momento que eu não poderia. Por conta própria, falar, vou me bancar num cruzeiro. Então, a proposta chegou e falou assim, gente, que sonho. Essa proposta é um sonho. Essa proposta, ela fica entre, assim, as viagens que eu sempre quis fazer. Então, eu pensei e fui contar pra pessoa que eu tava. Mas eu quis contar de uma forma engraçadinha. Porque na minha cabeça fazia muito sentido dar um susto antes. Falei, assim, que a gente... Que eu tinha que contar uma coisa pra ele. Porque eu tinha recebido uma proposta de estudar um ano fora. Alguma coisa assim. E eu queria que ele respondesse. E eu falei assim, ah, então eu acho que a gente não vai poder continuar juntos. Algumas coisas tipo. Gente, eu sei. Foi uma brincadeira muito nada a ver. Eu fui dar um sustinho pra ver o que ele falava. Ele pegou e falou assim pra mim, não, não desista aos seus sonhos. Vai. Vai lá. Vai lá fazer seu intercâmbio. Eu confesso. Eu fiquei com raiva. Porque em momento nenhum. Em momento algum ele falou assim pra mim, não. Não desiste da gente. E tal. Não. Ele falou, vai. Vai, minha filha. Vai que o diabo te carregue. Aí eu falei que eu tava brincando. E que a proposta era sobre uma viagem. Que eu ia ficar, acho que, uma semana fora. Que era um cruzeiro. E que eu ia pensar e tal. Mas que eu achava que eu não deveria ir. Porque era um cruzeiro. Ia ter muita gente solteira. Era de festa e tal. E a minha amiga que tava indo comigo era solteira. Então eu iria com mulheres solteiras. Enfim, ia ter muito caro. E eu achei que, tipo, aquele ambiente não era pra uma pessoa que queria estar num relacionamento sério. E o que eu tava buscando ali com ele era uma segurança de um relacionamento. Criando mesmo. A criação daquele relacionamento. E eu acho que a base disso era a confiança. E eu não acho também que seria legal, mesmo que ele confiasse em mim, eu ir pra um lugar de solteiros. Com solteiros. O ponto é que eu, não foi culpa dele, eu analisei que aquele lugar não era pra mim naquele momento. Porque eu não era a pessoa que eu deveria ser naquele momento. Porque mesmo que a viagem era uma viagem única. Não bate na nossa porta todo dia. Que não é um lugar que eu conseguiria ir com facilidade. Que não era uma coisa que tava possível pra mim novamente. Mas naquele momento eu estava num relacionamento e eu priorizei o relacionamento. Ele não falou que eu não deveria ir. Ele só falou que não era muito legal mesmo que eu fosse. Mas tava tudo bem se eu dissesse ir. Que ele não ia me impedir de nada. Gente, eu sei a minha índole, sabe? Então, tipo, independente de onde eu estiver. Eu sou eu. E eu tenho um olhar tão mais... Diferente, sei lá. A minha cabeça não tava nem aí pra festa. Não tava nem aí pra famoso. Porque ia ter famoso. Inclusive, a minha amiga que ia comigo, gente. Ela fez contato com os famosos. Ela ficou com eles lá. E eu fiquei assim, ai... Se eu soubesse do que que a Darren tinha... Não tinha desistido, mas enfim. Contextualizando, ele não me impediu momento algum. Eu não desisti por um pedido, ordem dele, nada. Tipo, foi a minha escolha, a minha decisão. Não tem essa dele deixou eu ir ou não. Eu brinco assim, ai, ele não deixou eu ir. Ele não disse que não. Mas eu sabia que nem ser saudável eu ir, sabe? Gente, meu cabelo tá com uma pontinha bem viradinha pra cá. Não sei o que eu colou. Mas enfim. Eu sabia que eu não devia ir. Não era o lugar de uma mulher comprometida estar. E detalhe, gente. A gente tava muito pouco tempo junto. Poderia sim ter... Né? Dado uma... Driblada ali. E ir. Poderia. Porque eu não ia fazer nada de errado. Uma das maiores certezas que eu tenho na minha vida... É de quem eu sou. Sabe? E eu não... Não tenho nenhum receio de ser... Eu sei que um dia eu posso errar sobre essa visão que eu tenho de mim. E até as minhas atitudes. Realmente posso errar em algum momento. Falar, nossa, eu errei. Jamais farei isso e fiz. Enfim. Mas gente, eu tenho uma convicção. Porque eu já tive tanta oportunidade de fazer coisa que eu não deveria. E não fiz. Sabe? Gente, acredite. Eu tive muita oportunidade de trair. De ficar com outras pessoas. De estar recém começando a conhecer alguém e ficar com outra pessoa. Eu tive essas oportunidades, gente. Eu tive. E eu não fiz. Então não ia ser agora. No meio de uma viagem dos meus sonhos. De ir pra um navio. Que aí ia acabar com tudo. E ficar com uma pessoa desconhecida lá. Não tinha essa necessidade, sabe? Eu sou uma pessoa... Quando eu quero uma coisa... Por exemplo, eu quero uma pessoa. É aquela pessoa e tá ótimo pra mim. Enfim. A viagem, ela ia acontecer assim. Eu tinha que pegar um ônibus. Que não ia me custar muito, né, gente? Porque... Sei lá. 200, 250 reais. Ir pra cidade. Pra São Paulo. E de lá, pegava, acho que um outro ônibus. E ia pro local onde ia estar o navio. Então, de certa forma, tava muito. Muito fácil pra eu ir. Muito fácil. Era pegar um ônibus. Chegar lá. Pegar o navio. Viajar. Tudo certo. Gente, comida. Eu não preciso nem falar o quanto eu sou louca de viajar e amar comer as coisas dos lugares. Quando eu vou pra resort. Já viajei pra resort sozinha. Já fui pra resort com a minha família. E comer à vontade. Enfim. Ai, tinha festa com famosos. Gente, o nível que esse navio era... Era um negócio, assim, que era muito meu sonho. Muito meu sonho. E eu sabia que eu ia aproveitar a viagem. Ia comer. Ia ficar lá naquela experiência de ver o mar. De tirar foto no navio. Enfim. Qualquer coisa do tipo. Não ia passar pela minha cabeça nada do tipo... Nossa, que oportunidade que eu tenho de trair ou de conhecer outra pessoa aqui. Eu ia fazer alguns contatos, com certeza. Que poderiam até me ajudar em questões futuras. Em relação a minha vida mesmo. E como influenciadora. Parcerias. A minha visibilidade poderia ter aumentado. De ter tirado alguma foto com algum famoso que tava por lá. Enfim. Mas, enfim, gente. Nada que justificasse... Uma... Essa visão. Tipo, ai, estar num lugar solteiro. Como se fosse solteira. Não passa isso pra minha cabeça. Se eu tô com alguém, eu tô com alguém. Pode me largar num lugar cheio de homem bonito. Se eu tô com alguém, eu tô com alguém. Enfim. Como eu tava falando das minhas oportunidades. A gente foi pra São Paulo. Já tava com ele. Com esse mesmo rapaz. Os caras dando em cima de mim. Nas festas. Eu fui pra uma festa. Enfim. E, gente. Senti nada. Em nenhum momento, gente. Até hoje. Até hoje. Eu questionei. Tipo assim. Nossa, como eu me arrependo de não ter ido. A gente não deu certo. Tipo, bem pouquinho tempo depois. A gente acabou terminando. É... E eu acho que faltou justamente o que eu tava falando. Eu tava tentando fazer. Que era fazer dar certo. Faltou da parte dele. Tentar fazer dar certo. Então, quando eu lembro. Tipo, poxa. Eu perdi uma viagem dos meus sonhos. Não foi culpa dele. Eu não culpo ele. Mas eu tava tão focada em fazer dar certo. Que eu esqueci dos meus planos. Porque eu poderia ter pensado assim. Poxa. Eu quero que dê certo. Mas esse é um sonho da minha vida. Eu vou fazer isso. Ele realmente gosta de mim. Ele vai confiar em mim. Ele vai acreditar em mim. Ele vai aceitar. Enfim. E eu não fiz isso. E aí, quando... O jogo virou. E ele não quis priorizar o relacionamento. Quando ele não quis fazer dar certo. Claro que doeu. Doeu porque eu pensei assim. Poxa. Eu não faria isso comigo. Antes de finalizar esse vídeo. Gente. Eu quero que vocês saibam que tipo. Eu não culpo ele por nada. Eu queria fazer dar certo. Eu achei que ele quisesse. Ele não quis. E tá tudo bem. A gente não terminou brigado. Nem nada do tipo. Gente. Só realmente não tava dando certo. As coisas eram muito diferentes. Era eu priorizar o básico. E ele não se importar com isso. E aí, quando eu percebo. Tipo assim. Ai. Perdi uma viagem. Que era o meu sonho de fazer. Pra fazer dar certo. Com essa pessoa. Desse jeito. Que eu preciso me esforçar muito. Pra ter o básico. O mínimo. Não fazia sentido na minha vida. Então, por isso que eu não quis mais. Não fazia sentido mais pra mim. Daquela maneira. Enfim. Então, assim. Eu não culpo ele por nada. Porque a viagem de hoje. Eu comento. Tipo. Nossa. Que viagem que eu perdi. Mas. Eu acho que mesmo com ele. Eu poderia ter ido. Né. Tipo. Sem ele. Namorando com ele. Mas ter ido sozinha. Não fiz isso. E tá tudo bem. A gente teria visto como seria. Se tivesse feito. Né. Poderia ter feito a minha viagem. Voltado. Vida que segue normal com ele. Se dali pra frente. A gente não desse certo. Por algum motivo. Eu tendo certeza de quem eu sou. Como foi a minha viagem. A minha índole. Enfim. Eu não julgaria ele. Que ele terminar comigo por isso. Mas eu não aprontaria nada. Gente. Uma coisa eu tenho certeza. Bom. Priorizei. Não deu certo. Tá tudo bem. Essa viagem vai ficar marcada. Pra sempre na minha vida. Porque eu sempre quis fazer. Quem sabe em uma outra oportunidade. Eu faça. Um cruzeiro. E vocês vão me ver por aí. Em alto mar. Um sonho na minha vida, gente. Mas quem sabe um dia. Essa é a história. Que a Ju. Acabou ouvindo-se por parte. Um sonho. Realmente. Que eu não consegui realizar. E a gente tava na mão. Era só ele. Ai, quando eu lembro. Mas é isso, gente. Só se vocês tenham gostado dessa história. Tá? Se inscreve aqui no canal. Comenta. Dá sua opinião. Um super beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.